Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de COD, e hoje eu quero mostrar pra vocês como baixar e jogar antecipadamente o novo COD Black Ops 6, que chegará no dia 25 de outubro. Porém, essa forma aqui que eu vou mostrar, você joga no dia 24 às 8 horas da manhã, tá? Então, assim, é uma baita vantagem pra quem tá bem ansioso, quem tá querendo jogar, tá hypado, às vezes tá de saco cheio do Warzone, que eu te entendo, meu amigo, entendo mesmo. Warzone tá uma várzea, tá? Tá uma bagunça lá, servidores bugados, cheatados pra caramba, tem muita coisa aí que o Warzone tá afastando as pessoas de jogar. E o COD Black Ops 6, bom, vai ser uma baita oportunidade de você se distrair e continuar jogando. Afinal de contas, esse jogo vai ser a base dessa nova fase do Warzone, que já vou te adiantar, vai chegar a Season 1, a integração dia 14 de novembro, tá bom? Então já pega essa informação, ela é oficial, tá? Basicamente, a empresa parceira da Activision soltou, então os caras têm a liberdade de entregar essa data e tá lá dia 14 de novembro a integração. Então assim, a gente vai ter o quê? 20 dias até o Warzone mudar completamente de novo, tá? Então Black Ops 6, teremos essa fase aí pra poder aproveitar bastante. Além de camuflagem, tem muita coisa legal que eu vou trazer em um outro vídeo, cara, porque tem muita informação de Black Ops 6 e eu quero mostrar pra vocês, tá? Mas antes de tudo, vamos lá, ó. Aqui é o seguinte, você já pode fazer o download do jogo. Como assim, cara? Pois é, vai na plataforma que você joga e procura Black Ops 6. Aqui eu fui pelo Game Pass, que até o momento é a minha prioridade aqui, porque praticamente eu já tinha uma assinatura, então é muito barato, é super em conta mesmo, se a gente for considerar que um jogo é 300 reais, muitas pessoas não têm condições ou às vezes, mesmo tendo dinheiro, cara, é muito dinheiro, entendeu? 300 reais você paga muita coisa, paga em conta de luz, paga em conta de água, mano. A gente sabe que a situação do brasileiro é difícil, não é fácil tirar esse dinheiro e comprar um jogo. Quem consegue fazer isso, sinta-se privilegiado, tá? Não é fácil mesmo. Mas o Game Pass tá vindo aí com serviço de assinatura e que vale muito a pena pro PC e pro Xbox. E quem sabe, tomara que um dia exista uma assinatura dessa pro Playstation também, cara, porque é bom pra todo mundo. A gente é do Brasil, parceiro. As coisas são difíceis. A gente precisa ter o máximo possível aí essas coisas acessíveis e baratas, né? Então, tá aqui, ó. O pré-carregamento, você já pode fazer o download de uma forma oficial, como ele fala aqui, ó, 25 de outubro. Mas aí, meu amigo, existe uma coisa chamada Nova Zelândia na parada. Isso aí muita gente já faz há muito tempo, tá? E dessa vez, bom, tá desenfreado, tá todo mundo fazendo e até os gringos estão recomendando, de geral, migrar pra Nova Zelândia. Eu acho que não existe um país que recebe tanta gente de fora em um único mês como é a Nova Zelândia em lançamento do COD, tá? Pra quem não sabe, você vai entender daqui a pouco, tá? Parece meio confuso como a gente tivesse que ir pra lá, mas é algo muito simples, tá bom? Então, ó, já baixem o Black Ops 6. Você pode baixar até de forma separada, se quiser, com exceção do PlayStation 5, que tem que baixar tudo, tá? O PlayStation 5 tá obrigando a baixar o Black Ops 6, o Warzone e tudo mais. Mas no Xbox e no PC Game Pass já tá dando pra você separar. Por quê? Porque você já deve ter observado que o seu jogo mudou a tela, né? Ela tá mais ou menos assim. Pois é, rapaziada, esse é o novo CODHQ. E, cara, pra ser bem sincero, no PC está horrível. Horrível. É muito ruim, tá? A ideia eu achei genial. A ideia é maravilhosa. Mas a execução está péssima. Espero que eles corrijam isso. Por quê? Porque quando você entra e procura... Ah, você abriu o launcher do jogo do Warzone. Beleza. Aí vai aparecer tudo isso aqui. Aí eu quero jogar o multiplayer. Aí eu vou clicar aqui. Cara, ele praticamente fecha. Abre outro jogo. E é uma bagunça. E não tá renderizando shader. Não está carregando shaders. Mas tá uma zona. Tá realmente uma zona. Mas ainda está no momento deles a organizarem isso. Porque o que não pode é no dia amanhã ou dia 25. Acontecer de ficar bugadaço. E a galera não jogar. Eu acho difícil. Cara, corrigir de verdade. Eu acho bem difícil. Mas eu espero que sim. Então, é uma ideia muito boa. Com a execução muito ruim ainda. Talvez nos consoles funcione bem. Acredito. Parece ser um menu muito melhor pra funcionar em console. Principalmente no Play 5. Que faz uma recarga. Uma carrega, né? Os menus de forma muito rápida. Tá impressionante o que esse videogame faz, cara. E o Series S também. Eu acho que manda muito bem nisso. O PC, cara. O PC já complica, hein? O PC dessa vez. Tá num problema seríssimo. Tá bom? Mas você consegue fazer essa customização do que baixar, tá? Você pode instalar campanha e tudo mais. Sem nenhum problema. E aqui tá uma prévia do menu. Se você não jogou ainda, é assim que o novo menu já está. Se você já jogou, já sabe do que eu tô falando. E você já consegue procurar, né? Os últimos modos já que você jogou. Ou All Games, que aí volta pra essa aba aqui. Que você escolhe o jogo que quer. Tá bom? E vai desde o Modern Warfare 2019. Olha só. Isso aqui realmente é uma ideia legal, mas com execução péssima, meus amigos. Péssima, péssima mesmo, tá? Então, nós temos muitas coisas que estão por vir. Essa é a nova interface. Quando você abrir o jogo, está aqui. Quem jogou a beta já tá ligado. É mais ou menos aí da mesma coisa, tá? Então, não tem grande diferença. E aqui eles estão mostrando a transição, né? De um modo pro outro. Bom, não funciona tão bonitinho assim no PC, tá? No Play 5, aparentemente, funciona muito bem. E aqui eu acho que é o menu do Xbox, né? Que o LB e o RB lá funcionam... Possivelmente funcionam muito bem. E aqui as fases, o cronograma, né? Esse momento é o pré-instalação, então você já baixa. Dia 25 é quando o jogo vai lançar e aí a loja começa a receber... É, a loja, vocês sabem como é que é, né, rapaz? A loja já começa a receber muitos pacotes, né? Aquele momento maravilhoso de você gastar uma baita de uma grana dentro do jogo. Então, ela vai ser aí municiada de muita coisa nova, sem dúvidas. E a temporada 1, eles ficam dizendo de forma secreta, mas já vazou, tá? Já vazou um parceiro oficial, Little Cesar, que eu acho que é uma pizzaria americana, já colocou que é dia 14 de novembro. Então, tá muito perto de chegar pra geral aí, conseguir integrar, misturar tudo. Warzone, BO6 e tudo mais. Se você não joga o BO6, não tem interesse, dia 14 vai mudar tudo e o Warzone vai mudar completamente. Se você joga o BO6, cara, recomendo de verdade que se você é assinante do Game Pass, jogar o máximo possível pra você upar. Já chegar no Warzone com tudo upado, já está com uma baita vantagem, entendeu? Em relação a quem começa depois. Você sabe disso. Se passa um tempo sem jogar e volta, você já está em desvantagem em quem está jogando todos os dias, né? Você está ligado. E agora, o que você tem que fazer pra mudar de localização e tudo mais? Vamos lá, ó. E galera, aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, ó. No site do COD, você vai mudar o seu endereço pra Nova Zelândia. Como assim? Entra lá, colofedore.com, entra no seu perfil, vai chegar nessa parte aqui, ó. Você vai escrever informações básicas, tá? Clica aqui, vai chegar nessa parte de address, né? Endereço, enfim, e muda pra Nova Zelândia. Dá o ok, fechou, beleza, tá bom? No Xbox, se você quiser, né? Está no Xbox, como eu falei, basta mudar a região, localidade, Nova Zelândia. No Playstation, é o mesmo esquema do Xbox. Você vai lá, na questão de configurações, procure fuso horários ou localidades, alguma coisa do tipo. E lá é o seguinte, altere para Wellington. Sim, meus amigos, Wellington é como se fosse a grande cidade aí que tem na Austrália pra você mudar o fuso. Não funcionou? Muda pra Sidney. Ou é Wellington ou Sidney. Eles dão preferência pra colocar Wellington, mas caso não dê certo, mude pra Sidney. O Playstation, eu sei que tem uma certa limitação. O Xbox é mais de boa em relação a isso, sabe? O Xbox só é mudar mesmo. Nova Zelândia, acabou, mano. Você está jogando e já era. O Xbox não tem nenhum tipo de problema quanto a isso. O Playstation, se eu não estiver enganado, tem. Mas não custa você tentar, né? É o que todo mundo na gringa, todo mundo aí que é bem próximo das informações da Ativismo, tem soltado, tá? Então, faça isso. A galera está até brincando que todo mundo vai migrar pra Nova Zelândia. Isso, blogs gigantescos lá. Então, pode fazer a mesma coisa. Agora, as outras plataformas, que na verdade é o PC, né? Battle.net, Steam e tudo mais, pode fazer uma coisa que a gente fez já no passado, tá? Quem jogou o Modern Warfare 3 na beta, lembra? Inclusive, aqui no canal a gente fez live. E por conseguir o código antecipado, o que é que eu fiz, né? Basicamente, deixei o perfil aberto e as pessoas davam join nos lobbies. Então, é o seguinte. Se for, né? Como no ano passado, que também existe essa possibilidade de eles terem resolvido. Mas se for, você pode participar de uma sessão de amigos que está jogando o momento. E quando você dá join na galera que já está jogando, algum amigo do Game Pass, se você é do Playstation, é só dar join nele no Game Pass e pronto. Possivelmente, você já vai burlar essa trava e consegue jogar junto a ele, tá? Apenas dando join. Então, tá aí essa dica que eu acredito que vai funcionar, cara. Porque é muito complexo, né? De eles travarem dessa forma aí. Até porque você vai estar, teoricamente, entrando na party do seu amigo. Aí quem vai estar puxando é ele, não é você. Entendeu? Então, é esse o esquema. E isso são dicas de quem tem proximidade lá na gringa. Blogs grandes. E eu só estou repassando pra vocês, tá bom? E também pela experiência dos anos anteriores, que era basicamente isso aí também. Funcionou pra geral e acredito que deve funcionar. Mas, de qualquer forma, o Xbox é um grande privilegiado nesse momento. E vamos lá, rapaziada. Com todas essas dicas aí, acredito que muita gente vai conseguir jogar o Black Ops 6. E espero encontrar vocês nos lobbies, nas parties. E a gente trocar uma ideia. Vou tentar fazer live aí o máximo possível. Grindar as camuflagens, dicas de camuflagem pra gente pegar gol de prato. Mano, vamos atrás de tudo que for possível aí. E se liga que tem muito mais vídeo pra sair de informações muito da hora. Cara, o Black Ops 6 vai chamar muita atenção. Merece sua atenção pra você jogar, mano. Tem muita recompensa legal lá. Skins, operadores, camuflagem. Mano, tem muita coisa, tá? Mas é isso. Um abraço, fica com Deus. Tamo junto e fui, rapaziada.